Como você vê isso? Pois é, o incentivo é o melhor de todos. No primeiro momento, o conservador vai dizer não, isso vai dar errado, eu não quero. E aí ele vai ver alguém fazendo, e fazendo muito certo. Desde que esteja preparado. Porque a importação começa muito antes até de fechar o produto. Porque se eu não souber a NCM e as obrigações que tem, eu posso nem fechar o produto. Ou seja, eu não consigo fazer as coisas corretamente. O sistema vai ter um incentivo muito grande porque a partir da gerência de risco que analisa catálogo de produtos e cadastro de atributos já vai dizer quais obrigações e a depender do seu nível de gerenciamento está desembaraçado antes de chegar. Significa dizer, a gente ainda não tem isso muito claro, mas eu imagino que é encosta o caminhão na porta do porto do aeroporto e tira a sua carga. Não tem armazenagem. Custos logísticos muito baixos. Isso ainda vai precisar ser discutido muito bem, porque como é que o porto vai fazer, terminar, mas a regra vai ser essa. Ou seja, não tem por que mais armazenar. A carga está liberada. Cara, quer incentivo melhor do que esse? Aí vão perguntar. Meu concorrente está fazendo. Por que eu não faço? Porque você não me manda documento. Seu catálogo de produtos é porco. Não tem informação detalhada. Seu gerenciamento de risco é péssimo. Como é que eu resolvo? Ah, a gente tem a solução. Mas a solução passa, primeiro, por comportamento. É o comportamento do empresário, do gestor, do gerente, do profissional que está fazendo para dizer está embarcando a mercadoria, cadê os documentos? Precisa aprovar. Qual lead time que eu tenho para aprovar isso? Isso aqui não pode ficar em cima da mesa, não. Você tem que aprovar agora. Analisa. Para fazer isso, tem que ter checklist. A gente tem checklist gratuito nos nossos sites para dar. Baixa aí o checklist lá, se eu não me engano, tem 17 a 20 itens em cada um deles para você checar. Mostra o seu. Baixa não, compra o Conexus, é mais fácil. Pois é, tem no Conexus, é isso aí. Mas assim, cara, é de mentalidade. Lá na frente você vai ver, nossa, a minha carga saindo, pagando uma mixaria de armazenagem. E não é só armazenagem, mas é o tempo em que a carga chega na prateleira para ser vendida. Isso é muito mais importante do que qualquer custo, porque ninguém tem estoque gigantesco. Você está comprando hoje para depois de amanhã vender. Vai exigir de quem está nos vendo e ouvindo uma mudança de mentalidade. Não vai ser sistema. Não vai ser governo. Vai ser interno. Interno da própria empresa. Não vai ser nooit**. Não vai serwalladíssimo não vai ser Genov Senjam. Tenta. tenta.